O São João Dos pipocos, das bombas estourando De ouvir gozagão, aglomeração De ver todo mundo dançando Eu amo, eu quero Volta pra mim, meu São João Eu amo, eu quero Volta pra mim, meu São João Tradição Então na cidade, já tá com saudade Saudade da fogueira queimando Dos pipocos, das bombas estourando De ouvir gozagão, aglomeração De ver todo mundo dançando Eu amo, eu quero Volta pra mim, meu São João Eu amo, eu quero Volta pra mim, meu São João Eu amo, eu quero Volta pra mim, meu São João Eu amo, eu quero Volta pra mim, meu São João Quem gosta de São João É só curtir, comentar, compartilhar E seguir, Norberto Cordeiro Nas redes sociais Simbora Eu amo, eu quero Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra lhe entregar Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim De novo um beijo De novo um beijo teu muito gostoso De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim De novo um beijo De novo um beijo teu muito gostoso De novo um beijo teu muito gostoso Do jeito que tu faz é carinhoso Por isso eu quero tuas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Só pra mim Valeu cancaia, valeu meu nome E só pra mim Valeu tomate Só pra mim E só pra mim Ha 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 Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sucesso da cangaia, da Bahia para o mundo, meu povo Sábado no forró Quem começou a tocar, diz aí A cangaia começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Sábado no forró A cangaia começou a tocar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, que delícia Quem gosta, Lomitão? A logo eu vou, é cangalha ao vivo Quero todo mundo cantando comigo em uma só voz Simora, simora Foi, 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 o quê? Foi, 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 foi Foi, 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 foi Soi, bolo dois, sexta-feira tem Prepara pra todo mundo, sai do chão, bolo Soi, soi, sai do chão Na sexta-feira uma virou a micareta Mulherada foi solteira E os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa Comer água com a galera E fiz amor até amanhecer De virante eu fui à praia Com as gatinhas da canga E a minha galera volta é pra beber Segunda de madrugada travado Cheguei em casa às sete horas Acordei com mais saca Tinha prova pra fazer Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééeu aéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé E os meus amigos loucos pra beber Na faculdade eu fui pra festa Comer água com a galera E fiz a boa até amanhecer De virote eu fui à praia A paredão só deu canga E a minha banda volta é pra ferver Segunda de madrugada Travado cheguei em casa Sete horas acordei com mais saca Tinha prova pra fazer Então foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo doido Canta comigo, vai! Foi, 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 foi Foi bolo doido, foi, bolo doido Sexta-feira tem de novo Sucesso pra todo o Brasil! Essa é da cancha! Ai, rapaz! Foi, 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 foi E chama essa cerveja aí, parceiro E puxa o pole e são fonteiro E hoje eu tô que tô Terminei com meu amor E não quero mais chorar E chama essa cerveja aí, parceiro E puxa o pole e são fonteiro E hoje eu tô à toa com os amigos Lua boa na mesa de um bar Mais um sucesso na cagada E chama essa cerveja Pra que eu vou ficar chorando se já tem gente me olhando Eu tô a pinha de deixar roublar Pra te esquecer Pra te esquecer Tô comendo água e fica bebo Vou te trocar por outro beijo Tô nem aí se não me perdoar Mas quem nunca errou Mesmo amando alguém Quem já amou Perdoou também Jogue as mãos pro céu Só quem já amou Mas a fila anda Simbora, parceiro Simbora, bebê Pra esquecer essa dor Chama essa cerveja aí, parceiro E puxa o pole e são fonteiro Que hoje eu tô de boa com o Guilherme Santiago Na mesa de um bar Pra que eu vou ficar chorando Se já tem gente me olhando Se já tem gente me olhando Eu tô a pinha de deixar rolar Pra te esquecer Vou tomar uma e fica bebo Vou te trocar por outro beijo Tô nem aí se não me perdoar Mas quem nunca errou Mesmo amando alguém E quem já amou Perdoou também Jogue as mãos pro céu Só quem já amou Mas a fila anda Simbora, parceiro Simbora, bebê Pra esquecer essa dor Vai! Chama essa cerveja aí, parceiro Puxa o pole e são foneiro Que hoje eu tô que tô Apernei com meu amor E não quero mais chorar Chama essa cerveja aí, parceiro Puxa o pole e são foneiro Que hoje eu tô a toa Com os amigos Numa boa na mesa de um bar Chama essa cerveja aí, parceiro Vai, canga, de jegue, vai! Que hoje eu tô que tô Terminei com meu amor E não quero mais chorar Chama essa cerveja aí, parceiro Puxa o pole e são foneiro Que hoje eu tô a toa Com os amigos Numa boa na mesa de um bar Valeu, Guilherme Santiago! Chama essa cerveja aí, parceiro Cangá de jegue! Dizem que eu sou o cara O rei da balada O rei da mulherada Eu sou o rei do paredão O cara Que chega na noite Que pega mais de quinze E vai pra casa de avião Pra valer Hoje eu vou vender meu carro E vou comprar uma van Vou me encher de mulher Sábado de manhã Eu vou vender meu carro E vou comprar uma van Vou me encher de mulher Vem, vem! E vai rolar o O cara da Fiore não diz que tá pegando Uma, o cara da Dojirã diz que tá pegando duas O cara do Camarão diz que tá pegando três Mas eu sou o rei da balada, tô pegando é dezesseis Pra variar Hoje eu vou vender meu carro e vou comprar uma van Vou encher de mulher, só volto de manhã Eu vou vender meu carro e vou comprar uma van Vou encher de mulher E vai rolar o tchan-tchan, tchan-tchan Vai rolar, vai rolar o tchan-tchan Todo mundo vai fazer o tchan-tchan Vai rolar, vai rolar o tchan-tchan-tchan Tchan-tchan Vai rolar, vai rolar o tchan-tchan Todo mundo vai fazer o tchan-tchan Vai rolar, vai rolar o tchan-tchan-tchan Essa é nossa, rapaz Portal, pacotão, pontonete Sucesso Quem gostou faz o quê? Sucesso Essa é pra quem tá solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Desliga o celular Pra ninguém me achar Hoje eu sou bicho solto Feito cachorro louco Marquei com a galera Pra tomar uma gelada Tá chovendo gatinha É festa da cangaia Tá solteiro, tô bem Eu não me prendo a ninguém Vamos beber, beijar na boca Mas sem compromisso Pegando geral A festa tá bombando Se liga aí, presta atenção O som que tá rolando Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Desliga o celular Desliga o celular Pra ninguém me achar Hoje eu sou bicho solto Feito cachorro louco Marquei com a galera Pra tomar uma gelada Tá chovendo gatinha É festa da cangaia Tá solteiro, tô bem Eu não me prendo a ninguém Vamos beber, beijar na boca Mas sem compromisso Pegando geral A festa tá bombando Se liga aí, presta atenção O som que tá rolando Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê Quero ouvir Tô solteiro Quem tá na pista é pra curtir Quem tá feliz, sacode aê E grita, tô solteiro Caco, chaco Tô aqui sentado na mesa Tô bebendo todas pra te esquecer Mas cada gole de cerveja que eu bebo Só me faz lembrar você Tô arrependido das minhas confusões Sei que magoei demais seu coração Mas se nessa vida todo mundo erra Porque só eu que não mereço teu perdão Eu mereço perdão Eu só quero saber se vai me perdoar Se vai me atender quando eu te liga Tô com saudade sua Tô jogado pela rua Se me der uma chance Prometo mudar E essa vida de farra Vou abandonar pra ficar só contigo Você é o que eu preciso Faço tudo pra você voltar Tô aqui sentado na mesa de rumbar Tô comendo água pra te esquecer Mas cada gole de cerveja que eu bebo Só me faz lembrar você Tô arrependido das minhas confusões Sei que magoei demais seu coração Mas se nessa vida todo mundo erra Mas se nessa vida todo mundo erra Porque só eu que não mereço teu perdão Eu mereço perdão Eu só quero saber se vai me perdoar Se vai me atender quando eu te liga Tô com saudade sua Tô jogado pela rua Se me der uma chance Se me der uma chance Prometo mudar E essa vida de farra Vou abandonar pra ficar só contigo Você é o que eu preciso Eu só quero saber Se vai me perdoar Se vai me atender Quando eu te liga Tô com saudade sua Tô jogado pela rua Se me der uma chance Prometo mudar E essa vida de farra Vou abandonar Pra ficar só contigo Você é o que eu preciso Faço tudo pra você voltar Pra você voltar Pra você voltar Faço tudo pra você voltar Pra você voltar Louca, 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 louca A rocha com esse vestido Que me deixa louco Novinha, não faz isso Não cometa esse pecado Fico parado só vendo você dançar E agora vai bebendo e vai dançando Sem juízo Com vestido colado Só pra me provocar Descendo Subindo Descendo E ainda desse jeito Conquistando todo mundo Vai dominando tudo Louca, 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 louca Louca, louca, louca Arrocha com esse vestido Que me deixa louco, louco, louco Já fico imaginando tudo Sem a sua roupa Louca, louca Arrocha com esse vestido Que me deixa louco, louco, louco Já fico imaginando tudo Sem a sua roupa Louca Novinha, não faz isso Não cometa esse pecado Fico parado só vendo você dançar Fico parado só vendo você dançar E agora vai bebendo e vai dançando Sem juízo Com vestido colado Só pra me provocar Descendo Subindo Subindo Descendo Subindo Subindo E ainda desse jeito Conquistando todo mundo Vai dominando tudo Louca, louca, louca Arrocha com esse vestido Que me deixa louco, louco, louco Já fico imaginando tudo Sem a sua roupa Louca, louca Arrocha com esse vestido Que me deixa louco, louco, louco Já fico imaginando tudo Sem a sua roupa Louca, louca Catia, você gosta mais de quê? Red label ou ice? Pra mim tanto faz Red label ou ice For moral meu cu Ice, 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 Ice Ás, 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 ás Uma ás só Não vai bebedar ninguém E vem dançar forró E a dança do ás e também Elas gostam mais de ás Porque o whisky elas caem Elas gostam mais de ás Porque o whisky elas caem Ás, 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 ás Ás, 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 ás Gatinha, cê gosta mais de red label Oh, ó, 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 ó Uma ice só Não vai bebetar ninguém E vem dançar a forró E a dança do ice também Elas gostam mais de ice Because o uísque elas caem Elas gostam mais de ice Because o uísque elas caem Mais uma cangala pra todo o Brasil É de Leboás Valeu, meu povo! Tchau! Mãozinha lá em cima, meu povo! Mãozinha lá em cima, vai! Eu quero ouvir! Fim de semana começou Fim de semana começou Esperei você durante quatro dias Deu pra perceber que sem você eu morreria Minha vida sem você não é tão fácil não Todo dia no trabalho eu vou ajudar o meu patrão Na segunda eu dormi, na terça enrolei Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei Na quinta eu não fui, disse que tava doente Mas onde finalmente o quê? Você voltou com o pedido Vem de mim Sexta-feira sua linda Até que enfim a semana terminou Vem! Vem! Vem de mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz por quê? Por quê? Vem de semana começou Vem de semana começou Vem de semana começou Vem de semana começou Que coisa imensa, meu povo! E na segunda eu dormi, na terça enrolei Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei Na quinta eu não fui, disse que tava doente Mas onde finalmente o quê? Você voltou com o pedido Vem de mim Sexta-feira sua linda Até que enfim a semana terminou Vem! Vem de mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz por quê? Por quê? Vem de semana começou Vem de semana começou Quem sabe cantar agora canta Vem de mim, vem de mim, bora! Vem de mim Vem de mim Sexta-feira sua linda Eu tô feliz por quê? Vem de semana pra sair do chão Vem de semana começou Vem de semana começou O, 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 O... O, 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 Bo! O, O, Bo! Aplausos